Governo de Rússia, secretário-estado, assuntos, combatente e libertação nacional, terça-semana, oficialmente cancela a comemoração, loron eroi nacional timor-leste, nebe celebra iha loronton luresinida fulane. Decisão nefoti, hafõen conselho-ministro aprovatan, regrafõe nebe rigoroso, rode regula movimento cidadão siranian, tambadadão ne, número positivo, paciente COVID-19 iha timor-leste, aumenta baçã luresin tolu. Secretário-estado, assuntos, combatente e libertação nacional, dílida costa, uansouro-hateten, mas que cancela a atividade da comemoração do evento nacional, ne? Mas, berço, comandade roto na fatem, halo, reflexão, no minuto ida hakmatek, e aí de ida que nha fatem, barrerrui no martir-sira, nebe, la conselha nha vida, rodezosa, ucun, racicã. Hareba, situação, nebe, agora, dadauk, lao, moras, covig, nebe, maknene, volumene, comece aumenta, tanya, timor-leste, no itane nação, vizino, austral, indonesia, agora, dadauk, ne, ataka, ne, nha, are, sirahoto, are, lalehan, are, tasi, are, are, fronteira, sirahoto, e, mos, ita, timor, labele, sinti, de, anka, ta, kita, escapaba, idane, tamane, ursei, comissão organizadora, ba, comemoração, dia nacional dos heróis de timor-leste, halo, comunicado, ida, sai, ursei, curi, colia, conaba, programa, no, atividade siranebe, ato, halau, rahu, aban, missa, no, depois de missa, bairua, ira, cerimônia, ira, palácio, presidente da república, no, ato, marça, hoci, palácio, presidencia da república, itara, clara, batau, aifunan, ia, rotunda, estato, saudozuniculau, lo, batu, nin, mai, bê, hojen, ato, anula, filha, fali, comunicado, ne, be, ursei, cnini, hodifo, saiba, publico, batimoruan, hototun, catac, cerimônia, dia, 31, dia nacional dos heróis, sei, la, realiza, baseia, ba, hojen, conselho, ministro, extraordinário, ne, be, aprova, decreto do governo, ne, be, aumenta, tam, volume, rigore, tuan, ba, ato, impede, direito de movimentos, ou direito de concentração, sida, 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 unian, ira, 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 han, san, mos, anun, si, tia, horsei, cosi, ministro, interior, colia, conabataca, fronteira, tanto, tassi, como, raimara, e, avião, mos, tam, bane, urin, ha, cara, anula, tia, hanu, e, mensazen, ne, be, ursei, non, for, atene, fali, bo, publico, catac, cerimônia, ba, comemoração, dia, nacional dos heróis, de Timor-Leste, sei, la, acontece, ia, dia, 31, tinan, idané, cari, nese, acontece, fali, tinan, oi, mai, 2021, fin do ano, dezembro, mai, idané, 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 quali, antecipadamente, mas, em princípio, ato, fa, saiba, público, catac, informaçã, idané, idané, cancela. Bom, o discurso, seu presidente, ninian, so, bazi, aba, sermone, ne, tam, aba, sermone, nen, nin, sequência, ne, liga, malu. Agora, idané, idané, discurso, ditli, afuan, mamu, comeste, la, lori, aifunan, ruma, batalha, fati, nin, da, significa, ne, los, dia, dos heróis. Tamba, lorandani, tabele, concedera, hanesan, lorandespecial, bam, matibian, hot, hotu, ne, bema, mati, hodi, fila, raikik, ne, sai, república democrática de Timor-Leste. Tamba, ne, presidente, ne, discurso, ne, la, bele, le, de, surtajan, mamu. Ne, le, surtajan, ne, ne, le, ni, mensajen, ne, tenki mai, ho, sequenzi, siran, ne, bema, hanesan, o, entemi, ca, ho, sei, ha, saio, ne, comunicado, mas, la, bele, acontece, ona, tamba, ne, discurso, presidente, ninian, rasigmos, se, la, acontece. Conselho, ministro, ter, sané, li, rússi, renião, extraordinária, halo, alteração, ba, decreto, governo, número, sanulo, resino, alubar, arirrua, rua, nulo, conaba, medida, siraba, execução, declaração, nestado, emergência. Medida, foun, sirané, macaneça, distanciamento social, limite, mos, concentração, comunidade, ninian, la, bele, li, o, emanain, sanulo, inclui, família, la, organiza, no, participa, e evento, ca, celebração, ruma, la, bele, li, rússi, emanain, sanulo, não, mas, usa, máscara, no, faz, liman, ou, enhirau, movimento, e, afat, impúblico. Medida, foun, se, vale, ha, hu, usi, loron, tol, nulo, fulan, dezembro, toa, loron, rua, fulan, zaneru, tinan, rin, rurua, nulo, res, nida, ha, foi, conselho, ministro, se, diskutitan, medida, sirah, usi, loron, tolu, fulan, zaneru, nian. Kerino dos Santos, Ferdi Suárez, XMN. O que é isso?